Vem surgindo, vem surgindo galera, atenção galera, tem bem branca, o cabolo curador, o cabolo vencedor, olha galera, olha só que show, que show da galera, vem surgindo da mãe natureza, a índia do folclore. E tem, e tem, de número 8, a índia do folclore, não vai garantir, não chegando, vem chegando, vem chegando, representando a mãe natureza, a mãe natureza. Beleza! Aí vem surgindo do meio da floresta amazônica, saudada pelos ticabobos, os ticabobos da região, os ticabobos e palitins da Amazônia. Aí vem ela, aí vem Patrícia de Góes, e vem número 8, a índia do folclore. Saudada pelos ticabobos da Amazônia, os palitins da Amazônia. Mas quem é garantido levanta o braço, mas quem é garantido levanta o seu braço, é o banho do povão e canta comigo, garantido é o mais querido. Vem chegando, representando a mãe natureza, rainha do folclore do boi garantido, Patrícia de nós, item de número 8, aí vem ela com a sua indumentária linda, 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 lindíssima, a indumentária da nossa rainha do folclore. Toda a sua beleza, aí vem a nossa bela rainha do folclore, concorrendo ao item de número 8, Patrícia de nós. E a galera com as bandeiras vermelhas, olha o show da galera! Recebendo a rainha do folclore, a rainha do folclore, em 2, de número 8,way do! Oh, 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 oh. Recebendo o carinho da galera perfeita e branca, Patrícia de goi, rainha do folclore! Chico Cardoso, a rainha do folclore, essa belíssima mulher que se apresenta agora na arena, tem uma simbologia importante dentro da apresentação do Garantido, não é? Não só do Garantido, mas como item dos dois bois. Na realidade, a rainha do folclore, ela representa justamente o elo de ligação do folclore que descendeu do Nordeste com o folclore que mergulha na Amazônia. Então ela é esse elo, por isso ela é a rainha do folclore, porque ela consegue juntar as duas partes que se somaram em Paritins, esse continente do folclore indígena e caboclo. E a Patrícia de Góes tem uma experiência de quase um ano e meio como rainha do folclore, porque ela entrou no meio do ano passado, né? Na segunda apresentação do Garantido no ano passado. Mas a Patrícia tem surpreendido muito, porque é um item em evolução, é uma garota que tem um trabalho muito grande, coreográfico, passa o ano inteiro se preparando, e está aí apresentando belíssimamente a rainha do folclore. Mais alto, mais alto.